Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um study vlog aqui do canal. Hoje eu vou estudar anatomia, então vou trazer vocês junto comigo. Eu tenho teste toda segunda-feira, hoje é sábado, então eu tô dando uma olhada na matéria que a gente deu essa semana, que vai cair no teste, que é coração. Então a gente vai estudar anatomia do coração, como é que funciona a circulação, enfim. E é uma matéria que eu achei bem interessante, achei bem legal, assim, quando o professor tava explicando. Vamos agora, né, colocar em prática, porque tem que decorar todos os nomes, saber todas as localidades especificazinhas, assim, das funções, das partes do coração mesmo. Então, venha junto comigo, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais, eu tenho duas contas no Instagram, meu Instagram pessoal e meu Instagram de estudos, e vambora. Pra anatomia, então, o que geralmente eu faço é passar a limpo a minha última matéria, porque, gente, sério, anatomia é uma disciplina que ou você presta atenção e copia tudo o que acontece na aula, ou você foca na anotação. Porque, na realidade, o que acontece, pelo menos na minha turma, é que a gente tem o material, né, a matéria que tá sendo passada no slide, a matéria que o professor, às vezes, resolve explicar no quadro, principalmente a parte teórica, né, dos sistemas, como, por exemplo, esse aí que eu tô estudando, no sistema circulatório, tem muita coisa que é bom de exemplificar, e aí você, enquanto aluno, né, prestando atenção, fica olhando aquilo e quer copiar tudo, anotar tudo. E a explicação, que são as coisas que o professor vai falando, que a gente tem que prestar atenção também, e são importantes. Então, a anotação, ela fica, às vezes, assim, você puxa a seta aqui, aí o professor muda o tema, depois ele volta naquele tópico anterior que ele tava falando antes, aí você não tem mais espaço na folha, você puxa mais uma seta e vai ficando assim. E eu gosto muito de manter, assim, o meu caderno, no caso, as minhas folhinhas na pastinha, né, super organizadas, eu acho que faz diferença pra mim na hora que eu tô estudando, e facilita, porque realmente ter a matéria, ter o conteúdo todo organizadinho, separado por tópicos, temas, enfim, da forma que eu preferir, me facilita muito na hora de estudar e, principalmente, na hora de revisar, ali, um dia antes da prova, ou no dia mesmo, lá no laboratório, que a gente dá uma revisada nas peças. Então, realmente, assim, faz diferença pra mim. Então, eu já vou pras minhas aulas de anato, tenho certeza que aquela matéria eu vou acabar passando a limpo em casa com mais calma. E, gente, passar a limpo pra mim não é só copiar o que tá escrito na outra folha, eu aproveito esse momento pra estudar. Então, enquanto eu tô copiando, enquanto eu tô vendo os nomes, os conceitos, eu aproveito pra aprendê-los. Então, eu tô lendo, eu tô estudando, em alguns casos, se surge alguma dúvida, alguma curiosidade, eu procuro no Google, procuro na internet, alguma informação pra complementar, e aí eu acabo, também, escrevendo isso aí na minha folha, na minha anotação. E, pra mim, o estudo já começa dessa forma, independente de ser anatomia ou não, porque varia, também, de cada matéria. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer sempre. Então, sempre que eu passo a limpo, eu presto atenção no que eu tô fazendo, eu foco no conteúdo, porque já é um tempo que eu posso aproveitar pra estudar. Além disso, gente, uma observação aqui, um pouco fora do assunto da matéria em si, mas, pra vocês que me acompanham há mais tempo aqui nos estudos de vlog, vocês sempre me pediam pra gravar de cima, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Então, eu decidi fazer isso nesse aqui, aproveitando que eu já ia fazer o meu estudos de vlog narrado mesmo. Coloquei a câmera num ângulo um pouco diferente, assim que fica mais fácil pra vocês acompanharem, né? E aí, eu tô aproveitando, também, pra passar por esses meus métodos de estudo e mostrar o que eu, realmente, tô fazendo em termos de didática em si, né? Do meu estudo. Coloquei, também, um celular ali do lado com o reloginho passando, pra vocês acompanharem o tempo que eu levei pra fazer isso tudo. Anatomia, geralmente, é um pouco mais rápido mesmo, porque a maior parte, né, do estudo é decorar os nomes. E isso é uma coisa que você tem que fazer, não tem muito como você se enganar. Você ou sabe, ou não sabe. Então, decorar, aprender e memorizar, principalmente. Vocês vão ver aí, mais pra frente, que eu tenho uma técnica pra memorizar os nomes. Eu vou estudando de uma forma que deu certo, né? E tem dado certo pra mim. E essa primeira parte que foi a que eu fiz até agora foi a teoria. Então, depois que eu passo da teoria, que é o mais básico, assim, no conceito, geralmente eu estudo com o Atlas, principalmente no caso, que não tem as peças pra gente, né, dar uma olhada pra ver onde é que é. O Atlas salva bastante, porque é onde a gente consegue ter uma noção e visualizar aquilo que a gente vê na peça em si. Então, eu dedico muito tempo analisando as figuras no Atlas. Pode parecer que é só olhar onde é que é e decorar o nome, mas pra mim é muito melhor estudar como um todo, sabe? Ver onde tá a estrutura, qual é a função, ainda mais que eu tava estudando o sistema circulatório, tem todo um contexto de onde passa o sangue e tal. e analisar as estruturas, ver de diferentes faces, ver de diferentes vistas, porque assim fica mais fácil de localizar. E na hora H, na prova que você tem um minuto pra passar de bancada em bancada, me ajuda muito, porque eu já tenho aquilo salvo na minha cabeça. Então, terminando ali a teoria, eu comecei a me preocupar com os nomes, com as coisas que eu tenho que decorar mesmo, porque eu faço uma listinha específica, separada. Vocês vão ver que eu vou começar a escrever aí nesse canto direito dentro da folha, todos os nomes que eu preciso saber, todos os nomes que eu preciso decorar mesmo. E, além disso, gente, é uma dica muito boa que eu dou pra vocês, quando vocês têm que fazer um estudo, assim, de uma matéria que requer muita memória, requer muito aprendizado, é você ter uma boa noite de sono. Eu sei que eu sempre falo isso, mas, principalmente quando você sabe que vai estudar uma coisa que você precisa gravar rápido, ou gravar muitos nomes, quando a sua mente tá descansada, parece que tudo flui muito melhor. Então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês aí de memória, seria essa. E, como sempre, como eu disse, eu dou uma pesquisada no Google, vejo fotos de outros atlas, ou então pesquiso partes teóricas também, porque, às vezes, tem nomes ou estruturas que não são necessariamente visíveis na peça, mas elas exercem alguma função importante. E aí, eu estudo isso tanto pra teoria, quanto pra prática mesmo, porque, às vezes, tem uma estrutura lá dentro, não sei aonde, escondidinha, que exerce uma função importante na parte teórica daquilo que a gente tá estudando, seja na circulação, seja em alguma ação que ela exerce, e também, às vezes, serve de base pra uma outra estrutura que é visível, que a gente consegue nomear. Então, se eu consigo entender todas as funções e tudo que tá acontecendo, de modo geral, faz mais sentido pra mim, porque eu já estudo a matéria como um todo. Eu não gosto de estudar só pra prática, só porque eu tenho teste prático. Eu gosto de ver a teoria, entender como funciona, e aplicar isso no que eu estou vendo e estudando na prática. Então, como vocês perceberam, aí eu fiz um desenho de duas faces do coração, face anterior e posterior, e copiei ele do Atlas. Não é pra ficar exatamente igual, mas é só pra servir como uma base, pra eu me localizar lá na hora de estudar. Pra mim, é muito mais prático levar folhinhas pra faculdade do que levar o Atlas em si toda semana, porque ele é bem pesado e a minha aula de anatomia num dia que eu fico o dia todo andando pra lá e pra cá. Então, quando eu consigo levar a folhinha pra mim é bem mais prático. E por isso eu fiz esse desenho pra servir como uma forma de identificar mais facilmente as estruturas que são bem coladinhas umas das outras. Eu também tiro foto do Atlas, eu levo pra conferir, mas didaticamente funciona pra mim, porque enquanto eu tô desenhando, enquanto eu tô vendo onde fica cada nome de cada estrutura, eu estou estudando. Então, pra mim, sempre vai ser uma boa dica quando você tem um assunto que você acha que pode confundir nome, pode ficar parecido ali, porque, por exemplo, tem várias artérias que saem uma do lado da outra, então, assim, você tem que olhar pra decorar o nome certo, porque não pode também, já aconteceu, já vi gente decorando o nome trocado, porque a artéria era tão perto uma da outra, que trocou, assim, o nome de uma com a do lado, enfim. Então, você tem que ter certeza do seu material de estudo e poder fazer isso em casa, ter certeza disso quando você levar pra aula, pra estudar, ou pra, enfim, revisar antes de um teste, ajuda e dá uma segurança muito boa. Então, fiz esse esqueminha, tô passando aí a linha pros nomes, eu fiz a lápis, né, porque, às vezes, a localização fica diferente, quero puxar um nome mais pra cima, o outro mais pra baixo, enfim. E foi muito útil, inclusive, já fiz o teste, já estudei, né, que esse show de vlog eu gravei no início da semana passada e deu certo, indico pra vocês, postei lá no Instagram também, vocês acompanharam isso nos stories e no feed, enfim, foi show de bola. E no final, depois que eu passei todos os nomes a limpo, desenhei, eu colori bem de leve, assim, só pra diferenciar mesmo os cantos das estruturas, algumas partes do desenho, não foi, a ideia não foi ficar tudo 100% colorido, pintado, porque ia demorar muito tempo, mas só de diferenciar as estruturas já foi o suficiente pra facilitar a identificação visual mesmo, né, no desenho, e eu amei o resultado. Postei lá no Instagram o esqueminha de coração, então se você não me segue por lá, já me siga pra me acompanhar em tempo real. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!